Lançado em 2012 e dirigido por Cláudio Assis, Febre do Rato acompanha o cotidiano de Zizo, um poeta inconformado e anarquista. Interpretado por Irandir Santos, Zizo publica seu próprio tabloide, O Febre do Rato, que é depois distribuído pela periferia de Recife. Através do mundo peculiar de Zizo, conhecemos uma cidade que transborda sexo, drogas e poesia. Nanda Costa faz o papel de Eneida, uma estudante de colégio que conhece Zizo na comemoração de seu aniversário. Quer trepar comigo? Rapaz, ter namorado. Não tô pedindo pra namorar contigo, tô pedindo pra trepar. Sentindo uma forte atração por Eneida, Zizo tenta conquistá-la, mas ela recusa o envolvimento com ele. Obrigada, Deus! Diante das negativas de Eneida, o poeta fica transtornado e passa a sentir falta de algo que jamais teve. Febre do Rato é o papel da vida de Nanda Costa. Nanda, me conta por que a Febre do Rato é o papel da sua vida? Olha, tem alguns papéis, acho que todos os papéis são da nossa vida, mas febre especialmente porque eu me surpreendi comigo. Assim, eu achei que eu não fosse... Primeiro que quando eu encontrei o Claudio e ele veio bater um papo e tal, ele falou, você já viu meus filmes? Eu falei, já. Ele falou, o que você achou? E eu disse que eu tinha achado e ele falou, bora tomar uma. Me chamou, e aí no meio da reunião, eu falei, não, peraí, eu tinha um compromisso e tal. Aí ele, não, vamos tomar uma pra gente conversar e tal. E o Claudio não me conhecia muito, ele, é, porque tu tá de novela, daquele jeito do Claudio. Não conheço nada, não vejo TV. E aí eu fiquei um pouco assim, tá, mas você tava me convidando pra fazer o filme? É, falaram aí que você faz direitinho, você é boa atriz, não sei o que, então... E aí eu pedi pra ler o roteiro e ele já ficou todo assim, mas o roteiro não quer dizer nada, porque eu posso mudar. Se você já viu os meus filmes, você já sabe mais ou menos como é. Eu falei, não, mas eu quero mesmo assim ler. E aí peguei e fui ler o roteiro em casa e fiquei encantada e fiquei muito assustada, com medo até por já ter assistido alguns filmes do Claudio. Então, liguei pra ele, ele já atendeu e falou, quem é? Eu falei, Nanda, quem? Nanda, Costa. Até acabei de encontrar... Ah, fala. Falei, então, li seu roteiro. Aí ele, tá, e daí? Aí eu falei, não, e daí que eu gostei muito, eu tô afim de fazer. Ah, então você liga pra Júlia, que é a... Produtora. A Júlia de Moraes, que é a produtora do filme e tal, assistente e tal. Aí falou, liga pra Júlia e marca um teste. Eu falei, mas era um convite, aí pedi pra ler o roteiro, agora é um teste e fiquei sem entender. E aí eu lembro que eu ainda falei com o Matheus Nestergalli, que eu tinha encontrado ele. Ele falou, ah, li o roteiro eu tô afim de fazer. Ele falou, ah, o Claudio adorou você, sabe? Você ter personalidade, ele gosta de gente assim, e você tá no filme. Mas ele falou um teste, ele falou, não, não liga não, ele vai querer você. Como é teu nome? É Neida. Neida. O nome de um poema, né? Vigílio antes de Cristo. Queria superar a Odisseia e a Ilíada e escrever um poema chamado Neida. Na primeira parte ele narra uma viagem, na segunda é... É uma guerra. Tu tem nome de guerra. Me ligaram assim, em cima da hora já, pra filmar. Uma semana ele ligou e falou, então, você ainda quer fazer? Se quiser, você tem que vir agora pra preparar. Aí eu falei, pô, mas eu tô viajando. Ele falou, ah, você não vai pegar o sotaque. Aí ele começou a botar empecilho, mais pra me provocar. Acho que é um pouco o jeito do Claudio de conduzir e dirigir, sabe? Já era, já tava ficando instigada e querendo, sabe? Já tava vindo uma outra personalidade, quase assim. Então eu tinha umas coisas pra fazer. Tinha uma viagem pra Miami por conta do festival. Eu tava com os sons roubados, concorrendo. E aí eu fui pra lá e voltei com o prêmio. Então quando eu cheguei já atrasada, com o prêmio, e tinha acabado de sair de uma novela que era Viver a Vida, as pessoas me encontravam na rua e falavam, ah, Soraya. Não sabiam muito o meu nome, não chamavam de nada. E ele ficava super incomodado. É, você não vai, não sei o quê, você é de novela. Será? Tô meio arrependida de ter te botado no filme. Gente do céu. Porque a gente invadia a filmagem no 7 de setembro. A gente vai pra rua, acaba ficando nu. É. E as pessoas passando. Não dá pra fechar o desfile. A gente invadiu o desfile. Tinha autorização, mas não pra filmar. Enfim, muitas coisas assim durante a filmagem. E o fato de eu ser uma atriz que me reconheciam, me chamavam de Soraya, poderia atrapalhar ou juntar a gente, né? Eu... Eu não acredito, nunca acreditei, mas parece que Deus acabou de provar sua existência e fez surgir aqui no dia de hoje a musa da independência. e eu não acredito. Vem pra casa. Vem pra casa. Vem pra casa. Minha guerra. Minha guerra. Ai, velho, não, velho. Suba aqui comigo, minha guerra. Vem. Vem pra casa. Suba! 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 Não, não quisesse expor. Eu falei, pô, eu sou atriz antes de qualquer coisa, sabe? Eu sou do veículo que for, do desafio o que for, então, era uma direção. Eu já chegava, você tá achando que eu não vou fazer, e aí na hora eu ia lá e fazia, sabe? grille. Eu tinha quente pra cena, sabe? Urach. Tinha desafio. Fora o frio na barriga, eu sabia que tinha a direção ali que tava duvidando. E sobre essa estrutura, um espelho que reflete o rosto do homem com quem cotidianamente tu compartilhas o dia e faz coisas diferentes, como declamar o abecedário de trás para frente e eleger certas cores raras como suas preferidas. Estava ali no carro com um monte de gente em volta e falei, caramba, estou na rua peladona às quatro da tarde. E aquilo me deu uma liberdade muito grande de estar ali em cima do carro, nua, trabalhando, sabe? Viciando o organismo, analisando o sangue, regendo conflitos, adulando desejos. Tem figurante e tem gente que estava passando na rua e parou para ver, porque ele ia chamando e tal. Só que não dava para errar e ficar refazendo, porque ia juntar muita gente e podia chegar a polícia e tentar dar o pudor. Então tinha que ser muito rápido. Porque tem uma hora que os policiais de fato chegam na cena, na história do filme, põem ele no camburão, você e ele no camburão e vão embora. Isso aí estava combinado, lógico. Estava, mas aí o que aconteceu? Só ele ia para o camburão, o cara que estava querendo levar todo mundo que estava pelado. E não, são atores. E aí me esconderam, porque eu estava totalmente nuda. Eu não tinha certeza se era um policial de cena ou não. Eu olhava para o lado para entender, aí uma outra atriz caiu, se machucou, aquela corredinha. E a gente tinha, sei lá, três carros de arte, né? De camburão e tal. E aí começou a chegar a moto, chegar a viatura. Eu falei, nossa, mega produção, Hollywood. Você não achou que era cena. Eu não sabia se era cena ou não. Aí de repente eu vejo o Claudio entrando e falando, não, não corta a Valtinho. Aí o Valtinho não cortava a imagem. E daí o produtor tirava a camisa e tentava entrar para pegar o policial, afastar e explicar que era filmagem. E aí virou uma confusão. Porque a câmera estava na mão e a estrutura não estava ali, que era para não saberem que estava filmando. Para as pessoas não ficarem olhando tanto para a câmera. Quando você topou fazer o filme, pelo que eu entendo, não teve essa combinação. Olha, tem cenas de nudez, tem cenas de, sei lá, de sexo nem tem tanto, né? Não, tinha de nudez, mas assim, a gente não sabe como vai ser feito, né? Ele falou, eu não sei como vai filmar. Eu não sabia que ia ser, que a gente ia invadir o desfile. Achei que fosse, ah, chama a figuração, vamos reproduzir um sete de setembro. Mas eu estava pelada na Rua da Aurora de Recife, às quatro da tarde. A gente foi capa do Diário de Pernambuco, eram os dois, eu e o Irandi, os dois peladões. E aí a chamada era, atores causam tumulto no centro de Recife. A atriz, Nanda Costa, Soraya de Viver a Vida, Como Veio ao Mundo. E aí uma foto minha na capa do jornal. Então não tinha essa noção, sabe? Sei. E me joguei, então talvez se eu soubesse, sei lá, né? Mas foi? Se soubesse o que? Por isso que eu fico tão feliz, assim, que foi um filme muito vivo. Eu me surpreendi com isso, com a coragem, sabe? Porque foi a primeira vez que eu me expus tanto. E eu fui, assim, arriscando. E eu falei, caramba, eu tive coragem, fiz. Agora, você como atriz já teve alguma encanação com essa coisa de nudez, assim? Eu tinha um pouco de vergonha, assim, sabe? Um pouco de complexo, porque eu tinha sido gordinha e tinha uma questão com o corpo, sabe? E acho que o Febre do Rato me fez a coragem e poder expor, sabe? Eu não achava que meu corpo era bonito pra estar no, sei lá, coisas... Encanações. Encanações naturais, assim. E aí, eu tava lá e aí, quando eu vi o filme, eu falei, pô, que legal, sabe? Porque eu tenho uma coisa que é... Eu sempre quero estar o mais parecido com a personagem possível. O corpo que a personagem precisa. Claro que se a Eneida fosse uma triatleta, né? Eu não ia topar o filme. Eu falaria, gente, não vai rolar, sabe? Não dá. Eu tenho um tempo maior, eu posso malhar pra caramba pra poder fazer? Eu ia querer fazer isso. Eu gosto de digitar. A minha vaidade tá mais em ter um corpo real com a personagem, que combine, do que tá linda o tempo inteiro. O difícil é vestir a roupa da personagem. Depois que eu visto, eu posso tirar, que não tem o menor problema. E o sotaque? Porque você nasceu em Paraty. Então, você tem um sotaque meio carioca. Meio carioca. O sotaque de Recife é muito característico, né? É, mas aí eu peguei o T e o D. É. E aí, teve um amigo também que me contou uma coisa. E ele fala, sabe qual é a diferença do baiano pro pernambucano? Aí eu falei, não. Ele falou assim, então, é porque o baiano, acho que ele é mais da maconha, mais calminha. Agora o pernambucano é da cocaína, entendeu? Que é você falar mais rápido e antecipar, sabe? Então, eu já sabia um pouco do sotaque baiano, brincava com isso. Então, eu só acelerei o jeito de falar e troquei o D pelo T. Quando eu nasci, mãe, eu tinha 40, 40, e eu tinha 25. Daquele tipo de... De hip fora de época. E tua mãe? Era hip de época? Helena. O nome dela é Helena. Porra, teu pai é um clássico, né? Eneida, Helena. Tem nenhum nome brasileiro na família, não é? E você já conhecia Recife antes, não? Eu já tinha ido duas vezes a Recife, mas essa Recife, não. Foi intenso? Foi intenso, foi especial. O Juliano e a Mari e o Vitor Araújo, que é o pianista, a gente saía, ia tomar cerveja, ia, sabe, conhecer. E o Vitinho é de lá, então ele ia apresentando pra gente Recife desse universo, sabe? Esse? Essa Recife aí? Essa Recife, assim. Você falou que você foi tudo muito, assim, repentino, que você não fez uma preparação com o Cláudio, então? Não, eu fiquei alguns dias em Recife, tipo, sei lá, uma semana. O que constituía essa preparação? Era uma coisa de ensaio, ensaio de texto? Não, tipo, vamos lá. A gente fez alguns ensaios, sim. O Rutilho também, que era o nosso produtor de elenco, que faleceu há pouco tempo, que era um querido, e a gente ia ensaiando e descobrindo algumas coisas e filmando. Mas sem ele? Com o Cláudio? Não, o Cláudio ia também, mas às vezes ele sumia. Aí ele aparecia e falava, Não, isso não está bom não, muda aí. E a gente muda aula. Mas ele não... Ele deixa bem livre, ele provoca bastante para conseguir o que ele quer, o resultado acontece. Eu acho que eu sou apaixonado pelo desprezo afetivo de Eneide. Eu sou alegre e mortalha de paixão. Eneide é grande, eu sou assim, menor. Como é a direção do Cláudio, no set de filmagem? Como você definiria o estilo dele? Ele é muito prático. Prático? Ele é muito prático. Ele sabe muito o que ele quer. A primeira cena foi aquela da praia do biquíni, ele marcou, era um plano de sequência, estava praticamente o elenco inteiro naquela cena. A gente foi gravar e o Sutiã soltou em cena, então não podia deixar um tempo maior. Eu falei, é natural, soltou, é um pessoal livre, está aí, nudez, então não foi uma coisa, vou tirar, ou estava no roteiro, ou o Cláudio não pediu, vem, vai amarrando o biquíni. Soltou, eu tinha que ir, porque senão ia ficar um tempo morto ali, sabe? Então fui do jeito que eu estava. O Parlinho é doido, velho. Morria de ciúme de manhã, agora está com ciúme de mim, tá ligado? Na verdade, acho que ele tem ciúme de tudo. Tu não está com frio não, Zizinho? A boca é roxa. Fico tímida quando tu não diz nada. Take 1, assim, primeira cena gravada no filme, aí ele falou, ok, valeu, vamos lá, vamos deslocar. A gente ficou uma hora e meia para chegar na praia, sabe? Falei, como assim, você está falando sério? Não, não vou decupar, para mim está ótimo. Ainda falaram, ah, você não quer fazer mais uma para garantir? Não, já vi que está bom, eu vi que está bom, está bom. Eu fiquei, falei, meu Deus, será que vai ser tudo assim? Será que não tem negativo suficiente para o filme? Ele está, pode errar. E é isso, né? Muito preciso, você vê num pequeno monitor para saber se, está tudo certo, o foco está perfeito, se não vazou nada. E ele, prático, falei, é isso que você quer? Ele fala assim, não, não está bom, mas é livre também. Ele escolhe os atores, ele provoca antes e durante a cena ele solta. O Irandi era uma coisa assim de outro mundo, sabe? Eu não consegui conhecer tanto o Irandi durante a filmagem, porque ele vivia de Zizo, ele sumia, eu tentava, sabe, me aproximar a Nanda, e ele vinha como personagem às vezes, assim, era muito interessante. Então em cena, acho que isso tinha um ganho, sabe, da curiosidade dela, por ele também. Agora, o Zizo tem muito do Claudião, como a gente chama, né? Desde trejeitos, assim, jeito de falar, essa coisa de beijar na boca todo mundo, tem uma cena que ele sai beijando todo mundo na boca, que é bem Claudio Cis, né? É, tome e receba. A gente falava isso antes até, e o Irandi pegou muito bem, eles acabaram ficando até meio parecidos fisicamente, né? Irandi é um gênio, eu amo o trabalho dele. No fundo do quintal, onde ratos iam e viam, levando a parte fenomenal da comida apodrecida, os sapatos velhos, sob a pindeira suja do ralo, vomitado pelas porcas, que moram logo ali, ó, ao vosso lado. A gente teve o primeiro encontro, que foi no hotel, uma noite depois que a gente se conheceu, ele já estava botando o Mega Rera, eu encontrei ele se preparando, e a gente leu depois, todas as cenas, a gente trocou uma ideia, e depois ele sumiu, e aí eu encontrava ele já no set, sabe? E às vezes, cortava a cena, eu ia para o lado para falar com o Irandi, e o Zizo tinha sumido, o Irandi não estava ali, então ele aparecia como o Zizo. E isso era curioso, sabe? era muito interessante, porque o Eneida também não conhecia ele tão bem, né? Eu estava descobrindo ele. Então, ele é muito concentrado, muito focado, assim. O luxo para tu não é homem? Para mim? O luxo, tem muito luxo aí. Está vendo, não? Só que não é o luxo ditado pelo mundo. Eu gosto do luxo do amor, do luxo da amizade. Gosto do luxo que o cheiro do sexo exala. Estou sendo bom publicitário? O Renéida, que me chamou publicitário, isso ficou aqui, ó. Por quê, velho? Por que publicitário? Diz aí. Eu gosto mais de tudo que essas porras aqui que tu escreve. É uma merda isso aqui. O Claudio falou, o Zizo, ele tem que ter interesse pela Eneida, ele fica louco com ela, não porque ela é bonita, mas porque ela tem atitude e personalidade. E eu lembro que ele falou, é porque você é o cabelinho, as pessoas ficam mexendo no cabelo, porque você é bonitinha. Eu falei, vamos raspar o cabelo, não tem essa. Aí ele, não, não é, está lá, longos e volumosos e tal. Então, minha primeira atitude, quase que sem permissão, eu fui lá e cortei o cabelo, sabe? Você cortou sozinha? Cortei, eu pedi, ele, não, não é isso. Aí eu falei com o Iltinho Lacerda, que é o roteirista do filme, ele falou, ah, Nanda, acho que não é muito por aí. E aí eu ainda não tive tanto tempo de preparar e sentia que estava faltando alguma coisa. Eu entendi que estava sobrando o cabelo, sabe? Porque era coisa que identificava outra personagem. Então, eu tive pouco tempo de preparar e quando eu cortei o cabelo, acho que eu me olhei no espelho e já vi uma outra figura. Aí você viu a Eneida. É, eu acho que ela começou a surgir ali, isso foi na noite anterior que ele ficou enlouquecido. Mas você falou, sem permissão, sem falar com ele, sem conversar. Sem permissão não, sem autorização. Ele falou, ah, não acredito que você fez, isso é muito louca, fez um comentário assim. Eu falei, você não queria atitude? tá aí, ó, toma, não importa se foi o melhor corte ou não. Então, foi tudo muito rápido e surpreendente para mim, porque eu não me preparei, eu simplesmente me joguei com tudo, assim. E cenas que não tinham. Tem uma cena da Xerox, sabe? Ah, vamos fazer uma Xerox do corpo. Foi resolvido meio que na hora. Então, vamos, então fica no, então, vamos aí. Se eu parasse para pensar, será que eu faria essa cena? Eu não faria o filme, sabe? A cena do Xerox, por exemplo? É, tem várias cenas, a cena que ela faz, que ela está na canoa com ele, que ela faz xixi na mão dele. Mentira que não tinha esse no roteiro. Essa cena tinha, mas aí eu falava assim, mas como é que você vai filmar isso? Ele falou, eu vou ver na hora. Então, assim, ele podia botar uma câmera embaixo, sei lá. Mas ao mesmo tempo, eu confiava muito no Walter Carvalho, que é o fotógrafo. Porque você já tinha uma coisa com ele, desses sonhos roubados. Já tínhamos uma parceria, já conhecia, e eu amo o trabalho dele, sabia que não ia ficar vulgar ou gratuito, teria uma arte ali. E como é que foi fazer a cena? Foi tranquilo, eu fiquei bebendo chá verde o dia inteiro, e aí na hora, eu já tava, sabe, explodindo, doida pra rodar logo, porque eu não queria fazer, e depois, sabe, não ter mais nada. Então, eu tava apertada, e aí tinha, tinha esse tempo, né, pra, eu acho que foi um plano sequência também. A gente refez umas três ou quatro vezes, e todas as cenas, o xixi saía no tempo certo. aí, acho que é nessa, demora um pouco, assim, pra, pra sair, acho que já notiu, falei, e agora, acabou, acabou, vai ter que usar um dos três takes, ou então a gente dá o jantar e volta mais tarde. Vou dar um tempinho. Caralho, é uma vontade de mijar da porra. Vamos embora, pães. Posso ver? Posso ver? Tu mijando? Tu deixa? Não vou fazer nada com o tempo, tu sabe? Não vou fazer nada com o tempo. Quando eu assisti ao filme, foi no festival de Paulínia, alguém gritou muito alto, logo depois da cena, isso é cinema, isso é poesia, gritaram muito alto, algum pernambucano gritou Tem gente que não vê poesia nenhuma no filme, pelo contrário, eu acho que o Claudio é muito isso, para ele isso é poesia, mesmo, e eu acho isso muito legal, ter toda essa diferença, polêmico e sincero, honesto com a arte dele, com as coisas que ele acredita, ele defende muito isso Bate essa cabeça contra o muro e vai, do outro lado tem um dia, feito de beleza e de alegria, mas nunca será a semana inteira, bota na peneira, quero ver passar Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui, ok, um pássaro, meu pai, um país, Brasil, um canal, esse, um botão, inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil Clique, 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 clique